Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo vou estar mostrando algumas pedras preciosas que eu mais amo, que eu tenho aqui em casa, que são da minha coleção. Algumas eu comprei, outras eu achei e outras eu ganhei. Então vamos lá? Gente, olha esse cristal. Ele é muito gigante. Olha a minha mão aqui, ó, pra vocês terem uma ideia de como ele é bonito. Eu ganhei ele de um senhorzinho que vendia cristais. Ele era lá de cristalina, perto aqui de Brasília. Essa peça aqui de pedra quartzo rosa é a minha, uma das minhas preferidas. Foi que eu achei lá na prainha dos orixás aqui em Brasília. Eu até fiz um vídeo sobre isso. E a minha pedra, né, que eu mais gosto assim do amor. As pedras que eu mais tenho xodói, que eu mais amo. Entendeu? Essa eu ganhei e essa aqui eu achei.